Professor, professora, mais um videozinho dessa playlist de professor para professor. No vídeo de hoje eu vou mostrar como gravar uma videoaula. Existem N formas, N softwares, N aplicativos. Eu vou mostrar a que eu utilizo, a que eu acho mais fácil, beleza? Se você der uma gulgada aí, você vai achar centenas e centenas de resultados de como fazer. Bora para o vídeo que eu vou mostrar como eu faço. Pessoal, vamos lá então. Eu vou instalar o software que eu utilizo para gravar videoaula. O software que eu utilizo é o OBS Studio. Eu já baixei o instalador dele aqui. O link para você acessar o site do OBS e abaixar o instalador está na descrição desse vídeo. Então, eu já baixei. Vamos fazer a instalação. A instalação, como vocês podem ver, como vocês vão ver, ela é muito simples. Não precisa de nenhuma alteração no momento de instalar, escolher. Não precisa de nada. É só dar um avançar aí, um next e um install. Simples, rápido. Não precisa de nenhuma intervenção do usuário para a instalação. Instalação concluída. Ele vai falar que completou a instalação. Vai perguntar se eu quero abrir aqui o OBS. Eu não quero abrir o OBS. Bom, instalação feita. Vocês viram aí que é muito simples, muito rápido. Não precisa de nenhuma intervenção. Com o OBS instalado no teu computador, você precisa configurar ele. Eu, particularmente, eu gosto sempre de gravar a tela, o slide que eu estou utilizando, o vídeo, enfim. E deixar a minha imagem, a webcam aí do meu PC, do meu notebook ligada, filmando, me filmando também. Então, o que acontece? Eu tenho a videoaula sendo gravada com a minha imagem, com o meu vídeo sendo gravado. Eu acho que isso cria uma melhor experiência na videoaula. Uma experiência para o aluno. Ele vai assistir os seus slides, a tua explicação. E vai te ver como que eu configuro isso. Você vai abrir o OBS Studio. Sim. Dica forte. Quando você começar a abrir o OBS, talvez ele demora um pouquinho. E dependendo do teu PC, ele demora. E aí, às vezes, você vai tentar abrir de novo. Ele vai falar que já tem, que o OBS já está em execução. É só esperar, como vocês estão vendo. O OBS está aberto. O OBS está aberto, eu preciso de duas coisas. Essa é a tela inicial do OBS. Então, eu preciso basicamente de duas coisas. Aqui, vocês estão vendo que tem aqui, cena. E aqui, as fontes. O que é essa cena e o que são essas fontes? A cena é o nome que você vai dar ali para os quadros, enfim, para a configuração que você vai fazer. As fontes vão ser as fontes que você vai utilizar. Pode ser uma imagem, uma câmera, um vídeo, um texto. Basicamente, para gravar uma videoaula, você precisa compartilhar a tua tela. E no meu caso, se você quiser, compartilhar o teu vídeo também. Como que você faz isso? Você vai clicar no maisinho que tem aqui. E vai mandar adicionar aqui, ó. Captura de tela. Existem duas formas de fazer isso. Captura de tela ou captura de janela. A captura de tela vai capturar toda a tela do teu PC. O que estiver aparecendo ali, vai aparecer na tua videoaula. A captura de janela vai capturar uma janela que você escolher. Pode ser uma aba do Chrome, pode ser o PowerPoint, pode ser uma janela de vídeo, enfim. Você define. Eu vou compartilhar a minha tela. Então, ó. Captura de tela. Dou um OK. Está vendo que ele já começou a capturar tudo que ele está vendo na minha tela? Que nada mais é do que o próprio OBS aí. Então, ele está capturando a minha tela. OK. Está vendo esse quadradinho vermelho que ele está aqui, ó? Esse quadradinho vermelho mostra que ele está explodindo o tamanho da minha tela. É só diminuir aí nos cantinhos, ajustar, né? Deixar ele aí bonitinho, ó. Bacaninha. Está vendo, ó? Estou compartilhando, né? Aliás, estou configurando para compartilhar a minha tela. E agora? O que eu falei para vocês? Eu gosto de colocar o meu vídeo, né? A minha webcam, eu deixo ela ligada. Que é dispositivo de captura de vídeo. Clico nele. Ele vai... Dou um OK. Ele vai ligar a minha webcam, como vocês estão vendo, né? E aí... OK. E aí você pode olhar e falar assim... Nossa, Willi, mas aí vai cobrir o meu slide, enfim. Esses quadradinhos vermelhos no canto. Você ajusta o tamanho do seu videozinho para ficar aí nos seus slides. Então, ó. Vou puxar ele aqui para baixo, para o cantinho de baixo aqui, ó. Vou deixar uma margenzinha aqui de cada lado. Pressionando a tecla Alt. E arrastando aqui, ó. Você diminui a largura lá, ó. Alt. Clico no quadradinho e arrasto. Então, ó. Está quase pronto aí, ó. Está quase pronto não. Está praticamente pronto. O meu OBS Studio, tá? Então, ó. Está aqui configurado. Está pronto? Sim. O que eu preciso fazer agora? Abrir no meu computador o que eu quero compartilhar com o aluno. O que eu quero gravar, né? Para o meu aluno. Vou abrir aqui um PowerPoint para vocês verem. Pode ser um PowerPoint. Pode ser um vídeo. Um documento de Word. Uma planilha de Excel. Um Corel. Um... Um que mais? Um foto... Enfim. O tutorial que você for gravar aí. Você pode abrir na tela do teu PC e gravar, tá? Vou abrir um PowerPoint aqui. PowerPoint aberto, né? E aí fica até aí uma... Um spoiler aí de uma próxima aula que eu estou preparando para gravar. Está aberto o meu PowerPoint. Está pronto? Está gravando? Não. Abri o PowerPoint. Deixei ele aí, né? Com a apresentação preparada. Volto lá no meu OBS. OBS. Lá no meu OBS, o que eu faço? Aqui do lado direito tem aqui, ó. Iniciar gravação. Eu vou clicar nesse botão iniciar a gravação. Ele vai começar a gravar tudo que está na minha tela. Por quê? Porque eu selecionei compartilhar a tela. Se fosse compartilhar a janela, ele já ia estar mostrando aqui a janela do PowerPoint. Então, vamos lá. Iniciar gravação. E aí, Alt Tab, eu volto para o meu PowerPoint. Está aí o meu PowerPoint. Então, estou gravando a minha aula, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Então, a média. A média simples resultado da soma de todos os valores, de um conjunto de dados dividido pelo número de informações. Blá, blá, blá. Moda, dou toda a minha aula, apresento toda a minha aula. Enfim, se eu quiser mostrar algum vídeo, alguma... Tranquilo, gravo tudo. Terminei a minha aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Volto lá no OBS. Interromper a gravação. Parou a gravação. Feito isso, a minha aula está gravada e salva em alguma pasta no meu PC. No meu caso, eu configurei o OBS para salvar sempre na área de trabalho. Aonde você configura isso? Clico no botão configurações. A janela que abri, eu vou clicar em saída. Saída, eu tenho aqui, ó, gravação. Clico em gravação. E aí, aqui, ó, explorar. Aqui, eu vou mostrar ou eu vou apontar para qual pasta que o OBS vai salvar o vídeo. No meu caso, eu quero que salve na área de trabalho. Beleza? Está salvo na área de trabalho. Vamos ver lá, ó. Então, está tudo salvo aqui. Não precisa alterar nada. Vou fechar o OBS. Vou fechar o meu PowerPoint. E aqui está a minha aula, ó. Olha ela aqui. Olha lá, ó. Vou abrir para vocês verem aí. Aí, ó. O OBS. Eu gravando. Ele tem esse comecinho, né? E aí, ó. Está na tela aí o OBS. A minha aula belezinha. Gravada, enfim, apresentada. Está vendo? Como eu falei para vocês, eu gosto de deixar o meu vídeo. Eu acho que cria um melhor relacionamento com o aluno, com a audiência, quem está vendo o vídeo. E aí, beleza. Simples, fácil, rápido, não tem segredo. Você pode falar o seguinte. Ó, beleza. Ô, Iri, você começa a gravar, você ainda está no OBS. Aí, tem que pular de janela do OBS para o PowerPoint e vice-versa. Sim. Aí, você tem duas opções. Ou você abre aí um editorzinho simples de vídeo e corta esse comecinho e esse fim. Ou simplesmente, pessoal, vou começar a aula aqui, tá? Beleza. Tranquilo. Fica a seu critério. Valeu esse tutorial. Esse tutorial vale um like, um comentário. Vale enviar para algum colega que não sabe ainda. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.